Fala galera do youtube aqui quem fala é o pedro e hoje vou gravar o vídeo do curirinho eu prometi pra vocês depois do review do vegeta então agora vou gravar o vídeo Eita eu passei pra trás sem querer gente desculpe meu Deus por que que a tela tá tudo coisada agora vai aparecer a Samara não não é uma miragem finalmente eu tô fazendo o review do curirinho Oi gente vou pular um pouquinho tá gente enfim ele explica muito é muito ruim explicar eu sei que a maioria das pessoas aí que colecionam Dragon Ball Z já tem o curirinho mas é importante eu fazer o meu review e deixar catalogado no meu canal esse aqui é legal né galera ele é o mais pequeno do Dragon Ball pra quem curte e assistir meus reviews vamo lá então vamo abrir ó lacradinho tá desculpe se vocês tão ouvindo algum barulho diferente agora que eu vi gente internet não pode ser gente já volto com vocês tá volto com vocês agora deixa eu ver se vai funcionar não deu gente não dá já volto com vocês é muito ruim se vocês tão ouvindo algum barulho diferente é o meu voo que tá fazendo um piso tá na minha casa aqui toma cuidado né tem que abrir devagarzinho pra senão ele morre né tudo ele morre eu droga balzer do como é que você diz o freezer matou ele todo mundo disse que ele tá vindo gente eu vou só dar uma pausa depois pra dizer quantas mãos o curirinho vem por causa que no vídeo o Diego disse que nenhum sh guardes vinha a quantidade do Homem-Aranha então vamos ver se tem mais ou menos próximo prato de bateria olha dividido em dois pra você poder deixar ele aberto fazer um golpe com 500 anos duplo se quiser olha que legal legal vou deixar só um ele é muito mole ele é muito vai quebrar né mas é bem legal bem grande e aí o clíster que tem o curirinho né peraí peraí gente já volto com vocês tá pra contar as mãos do curirinho alô treze mãos gente treze mãos e o Homem-Aranha tem doze toma Diego a carinha dele é feliz de troll e a carinha dele é de fúria toma Diego e aí as mãozinhas né várias mãozinhas muita mãozinha na verdade acho que é o personagem que mais tem mãozinha dos Dragon Balls e Figuarts até perde a sim ele disse lá no Homem-Aranha já volto com vocês tchau já voltei com vocês aí gente a minha avó tava me chamando por uma coisa então já voltei com vocês desculpe como é minha avó esse aqui é um suporte pra cabeça só isso tá vincado ai eu sei como o curirinho morreu assim fazemos tá mesmo enfim né e aí você tem a cabeça sorridente do curirinho tá aqui feliz né muito legal muito legal mesmo e a cabeça de raiva da fúria né dele sério essa cabeça aqui é muito legal também se vocês estão ouvindo alguma coisa diferente então eu vou que tá aparecendo de novo tá mas desculpa o mesmo barulho bom então estão aqui as mãozinhas do curirinho ó muitas mãozinhas deixa eu achar os pares agora aqui porque eu fiz o favor de jogar tudo de qualquer jeito essas mãozinhas de garra-teta essa aqui vem em todos né uhum aí aí mãozinha de pouso de kung fu uhum e eu acho que o goku que eu gravei o vídeo eu acho que ele tem essas mãozinhas aí de karatê também ó mãozinha de dar tipo assim né as pernas das portas tá só pra fazer assim mesmo relaxada ah desculpa aí gente quem vai usar a mãozinha relaxada com o curirinho não sei dele deitado no caixão morto né se sobrar corpo como ele pode mãozinha vai ver três dessas ah tá uma tem um furinho aqui pra poder botar o pinzano eu acho que ele morreu gente pra espalmar poder soltar poder e tal e essa aqui pra você poder encaixar esse pino transparente né a mãozinha dele deve ser esse lado você faz assim e aí você encaixa o pinzano eu acho que é assim se eu quebrar vocês vão saber aí não quebrei então é assim a mãozinha dele fica assim como se fosse um garçom segurando um prato é mas tá ficulando me atingiu meu deus ele é muito pequeno comparado a todos né ele é muito pequeno eu acho que o Diego vai fazer uma comparação já volto com vocês deixa eu pausar só porque tem que desmontar todo ele pra tirar o plástico ó vó não faz muito barulho ó gente desculpa aí por desculpa 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 muita desculpa por causa que a minha vó tá atrapalhando o vídeo ele é realmente é baixinho então desculpa não reparem nisso por favor acertou na escala dele né olha só meu deus ele é muito pequeno perfeito é isso aí mesmo que tem que ser bandai palmas pra vocês porque vocês eu não tô achando cagada nele que normalmente fazem cagada eu vi gente reclamando do ombro dele que ficou muito desculpa pelo barulho de descarga não tá coisa ruim aqui não pra mim tá perfeitinho o curirinho perfeito o tom de laranja ficou certinho não tá ok não tá desbotado e esses aí eles pintaram de todas as cores é porque o Goku não pintaram tudo da mesma cor né ele usa até a Saga Céu tá perfeito no uniforme olha só que legal dá só uma olhada no detalhe aqui na cabeça que eu não acabei não mostrando os pontinhos muito legal mesmo vamos dar uma olhada nas articulações do curirinho do curirinho isso é devagar porque vai que eu mato ele o curirinho já morreu várias vezes se ele gritar aqui você já sabe olha o erro olha o erro ali da ombrelha ombrelha o cara caiu a reclamação que a galera que eu sei que a galera fez foi o joelho dele que ficou essa articulação dupla mostra realmente não tá legal não não tá legal não aqui deixa eu mostrar o piccolo que tem articulação que o pessoal gosta mais você vê que a articulação é escondida no joelho tá vendo meio que esconde a calça esconde é mais legal realmente no curirinho ficou essa joelheira de skatista um skatista um cara que é um patins tá vendo ficou um negócio saltado aí realmente ficou feio isso aqui poderia ser parece um skatista desse jeito antigo aqui que eu acho mais bonito é não atrapalha na mobilidade nem nada pelo contrário ficou uma articulação dupla mas ficou visualmente feio é olha só eu acho que ele vai botar 9,5 9,5 eu quero ver só as poses do final que ele vai botar o dinheiro é isso aí o curirinho vocês acham aí na casa até dos 150 reais 160 então um pouco mais né eu acho que acho que estão até uns 170 no máximo no máximo no máximo aqui no Brasil vocês encontram ele mas eu acho que vale a pena correr um pouco atrás porque é um personagem muito querido do pessoal eu acho que ele vai valorizar o curirinho personagem que a grande maioria tem uma afeição por ele bom galera então é isso eu fico por aqui eu espero que todos tenham gostado com as poses do curirinho eu ainda tenho que mostrar curirinho logo eu tô com o review dele pra vocês beleza curtam compartilhem beleza abração pra todo mundo eu fiz um videozinho de brincadeira no final falou foi deixa eu ver o video que ele mostrou vamos quase morrer o que há com você para de se mexer não vem que eu vou matá-lo cala-se ele destruiu o curirinho que que é isso gente ele destruiu o curirinho imagina eu vou só terminar o video aqui com o curirinho peraí ae tchau gente espero que vocês tenham gostado do video desculpe pelos barulhos aqui na minha casa estou tendo uma arrumação na minha casa espero que vocês tenham gostado falou